Música Após inúmeras investigações, especialistas paranormais afirmam que nada menos que três espíritos marcam sua presença nessa mansão do século XVIII. A história assombrada de McHaven House começou em 1797, antes mesmo do Mississippi ser um estado. Foi quando a primeira parte da casa foi construída pelo assaltante de viajantes, Andrews Glass. Sua estrutura de tijolos e dois cômodos apresentavam um quarto acima da cozinha, completo como escada removível para evitar que possíveis agressores se aproximassem de seu esconderijo enquanto ele dormia e tentassem lhe fazer mal. O Sr. Glass roubava as pessoas que viajavam pela floresta Natchez Trace e depois voltava para a casa McHaven com seu saque para se esconder. A assombração da casa começou com sua morte surpreendente. Certa noite, Glass foi ferido e quase capturado por alguns espanhóis. Conseguiu escapar e voltou para McHaven. Sangrando e receando ser capturado e torturado, o assaltante convenceu sua esposa a salvá-lo daquele futuro sombrio acabando com sua vida. Ela obedeceu e cortou sua garganta na casa onde eles passaram tantas noites juntos. Dizem que ele assusta as mulheres da casa com suas mãos geladas. As assombrações, então, continuaram com os Howards. O xerife Stephen Howard comprou a casa em 1836 para ele e sua esposa grávida. Mas em agosto do mesmo ano, ela, sua esposa Mary Elizabeth, morreu ao dar à luz no quarto do meio da casa. Ela tinha apenas 15 anos. Muitos dos pertences pessoais de Mary Elizabeth ainda estão na mansão até hoje, incluindo seu chale de casamento. Os visitantes relataram atividades estranhas e até viram seu fantasma vagando por vários cômodos da casa. Ela também é conhecida por dar sustos e pregar peças nos vivos. E costuma mexer em armários, desaparecer com objetos pessoais que reaparecem debaixo da cama e colocar as mãos na barriga de mulheres grávidas. Mas tarde, a casa foi vendida para John Bobb, que transformou a McRaven House em um hospital de campanha confederado durante a Guerra Civil Americana. Por estar localizada tão perto das batalhas que aconteciam na cidade, a casa suportou tiros de canhão e serviu de abrigo para os soldados feridos. Muitos, pela gravidade dos ferimentos, morreram no local, sendo enterrados lá mesmo. Por isso, dizem existir atrás da casa uma enorme vala comum com a ossada desses soldados que morreram na casa e em batalha. Mas em 1864, Bobb foi morto a tiros, a apenas 100 metros da mansão, por um grupo de furiosos soldados da União. Após a morte de Bobb, sua viúva, Selina, vendeu McRaven para William Murray no início da década de 1870. William se mudou com a família algum tempo depois. Ele morreu em 1911. Ellen, sua esposa, seguiu em 1921. A filha Aida faleceu em 1946 e um filho em 1950. Todos morreram na casa. Até 1960, ela e Annie, as duas filhas de William, eram as últimas sobreviventes da família Murray e únicas herdeiras da mansão. Em 1960, Ella Murray morreu aos 81 anos e sua irmã Anne vendeu a casa para O.E. Bradway. Mas a casa estava em condições miseráveis, tanto que os vizinhos nem sabiam que ela ainda existia. Também seria descoberto que parte da mobília antiga da casa havia sido usada pelas irmãs como lenha. Um fato bastante bizarro aconteceu na sala de estar da mansão, que tem uma atmosfera tão sombria que se é capaz de sentir o cheiro da morte no local. Contam que quando as irmãs Anne e Ella eram donas de McRaven, a sala foi usada como área de preparação para o funeral do senador estadual Henry Murray, com seu corpo deitado no centro da sala. As irmãs tornaram-se tão reclusas nesse ponto que não se importaram ou nem mesmo sabiam que o corpo de Murray nunca foi levado de sua casa e ficou apodrecendo na sala por dias após o funeral. O cadáver do senador acabaria por inchar e se decompor na sala. O cheiro ainda persiste até hoje, mas segundo testemunhas, são os espíritos de William Murray e de suas filhas que ainda estão na casa e podem frequentemente serem vistos assombrando a propriedade. Desde então, a escritura do lugar foi passada para vários proprietários diferentes que restauraram a casa ao longo do tempo. Hoje a McRaven House pertence à família Reed, que comprou a casa em 2015 e a reabriram para o público. Os visitantes podem voltar no tempo e experimentar avistamentos de fantasmas reais diante de seus olhos durante passeios fantasmagóricos de uma hora pela McRaven House. Dentre as muitas aparições que você pode encontrar ao visitar McRaven Tour Home está o fantasma de Mary Elizabeth Howard. Esse é o espírito mais ativo na mansão. Ela morreu jovem em 1836, logo após sofrer complicações no parto. Ela era dona da casa e, pelo visto, não conseguiu deixá-la. Quem visita a propriedade McRaven poderá sentir a atmosfera melancólica que o espectro de Mary Elizabeth causa no ambiente. A casa teve outros proprietários. John Bob construiu o grande salão grego e a suíte Master de McRaven. Ele sobreviveu ao cerco de Vicksburg, na mansão, apenas para ser assassinado um ano depois pelas tropas da União, cujo assassinato foi o primeiro ato de violência registrado por soldados da União após o cerco de Vicksburg. Relatos dão conta de que, logo após seu fim trágico, John passou a ser visto vagando pela varanda da mansão nas noites enluaradas. Vozes misteriosas são ouvidas sussurrando no escuro. Figuras fantasmagóricas andando pela varanda à procura de soldados da União que se aproximam. Portas batendo e luzes acendendo sozinhas. Logo se percebe que não é à toa que esta joia arquitetônica detém o título de a casa mais assombrada do Mississippi. Construída em três estilos de épocas distintas, a mansão McRaven convida os visitantes a uma viagem no tempo. Desde a era pioneira do Mississippi, passando pelos estilos arquitetônicos do Império e do Renascimento Grigo. As antiguidades pintam uma imagem mais rica de cada época e sugerem o conforto em que viviam os antigos proprietários da casa. E mesmo depois de mortos, não conseguiram se separar dela, permanecendo em McRaven mesmo depois de suas mortes prematuras, transformando a casa em um foco de atividade paranormal. Música Música Música